Das sete matérias apreciadas em pauta da reunião da CCJ, seis foram aprovadas. Três projetos de lei, um decreto de legislativo e uma mensagem do Poder Executivo. Dois projetos de lei de autoria do deputado Gessivaldo Isaías foram aprovados. Um trata sobre a instituição do dia em alusão ao Novembrinho Azul. O outro projeto de lei obriga a instalação de placas em braile sobre o roteiro de viagem nas estações rodoviárias. De grande relevância porque nós sabemos que hoje nós temos que facilitar de uma maneira que as pessoas que no passado não tinham uma lei que poderiam ajudar, hoje nós estamos tentando criar as leis para que possam se adequar a determinadas situações. Então é de grande relevância essa lei. A mensagem do governo que foi aprovada com parecer favorável do relator Hélio Isaías cria um comitê de gestão integrada de riscos, incluindo as secretarias de segurança, justiça, assistência social, trabalho e agência de tecnologia da informação. É importante a criação desse comitê. O que nós temos visto aí em todo o país são alguns desastres que acontecem, algumas ações criminosas que acontecem, montinhos, rebeliões. Então o governador está criando esse comitê com algumas secretarias de segurança pública, secretaria de assistência social, trabalho, polícia militar, corpo de bombeiro, para em ocasiões como essa não seja necessário o governador fazer um decreto convocando. Já está sendo criado este comitê e este comitê entra automaticamente em ação a partir do momento que tem esse tipo de ação no estado do Piauí. A mensagem do governo sobre a extinção da Fundação CEPRO foi retirada de pauta pelo líder do governo, que explicou como serão realizadas as atribuições que são de competência da CEPRO. Nas alterações que o governador encaminhou nas mensagens, ele incorpora a estrutura da CEPRO à Secretaria do Planejamento e parte das atribuições, sobretudo na parte de pesquisa e estudo, a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEP. Então evita que duas instituições estejam tratando sobre a mesma matéria. A deputada Tereza Brito, do PV, se manifestou contra a extinção da Fundação CEPRO. A Fundação CEPRO foi criada ainda no governo Alberto Silva, na luta dos servidores preocupados com a pesquisa no estado do Piauí. E agora, diante da mensagem de reforma, o governador incorpora esse órgão, ele extingue e aí transfere as competências, parte dela para o planejamento e parte para a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPEP. E aí nós ainda estamos analisando se realmente está tendo duplicidade de competências, se está tendo confronto e qual é a melhor das duas para ficar. Realmente, são dois órgãos de pesquisa. Vamos ver o que cada um está fazendo. Por isso que nós queremos mais tempo para essa mensagem. O presidente da CCJ espera concluir a apreciação das mensagens que compõem a reforma administrativa em uma semana. Quero terminar dia 19, próximo terça-feira. E aí E aí